Perteleca, o que que é isso? Ai meu Deus! Como você adora a sua irmã né Perteleca? Você tá falando o que pra ela Perteleca? Não, você quer até dar uma mãe ou não? O que você tem que conversar com ela? O que você... Pergunta pra ela, o que que é isso? O que é isso? Foi o amor? Ela gosta de você? Você gosta dela? É meu lindo, você gosta dela? Canta a música do Pavarotti Ai, ela vai achar lindo, ela acha lindo a música do Pavarotti Canta a música, a música do Pavarotti A música do Pavarotti A música do Pavarotti A música do Pavarotti O que que foi que você falou agora? Eu não entendi isso, eu vou colocar uma bolsa Eu vou botar pra me entender Olha, eu vou botar pra vocês Vou botar pra ela A música do Pavarotti E eu vou botar pra ela A música do Pavarotti Essa música é muito linda, meu amigo É muito lindo Muito lindo Que lindo Você viu o que ela falou? Que lindo Mais uma palavra Pegareta O que é? O que foi meu amor? Pergunta para ela O que foi meu amor? Fala Vai, vai Daqui a pouquinho nós vamos sair Você vai ficar sozinha e estressada A Mary também O que nós vamos fazer? Vem aqui meu filho Dá um beijo Dá um beijo Você não quer a mamãe? Você não quer a mamãe? Você não quer a mamãe? Você adora isso Que ela mexe assim Na sua cabeça Ei papai Isso aqui Papai Não Olha Ai como está Esbela Que lindo Olha Fala A música A música Olha Ele está injuriado Olha Que mulher Qualquer A música Que mulher Ah 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 Ih Ah Para 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 Fala Para Não 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 é só falar Vai 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 Fala Para Fala 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 Para 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 Fala Para Para, piqueleco! Para, piqueleco! Para, piqueleco! Para, piqueleco! Ai, que pequeno! Não vou dar de puta essa piqueleco! Ai, que bem! Então, fala bye-bye! Fala bye-bye! 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 O que é isso? Bye-bye! 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 Fala bye! Bye-bye! Piqueleco!